Bom, o copo transbordou. Hoje, um grupo de parlamentares preocupados com as nossas prerrogativas que vêm sendo violadas reiteradamente por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, entraram no consenso de que o Supremo já foi longe demais, que nós devemos dar uma resposta a todas essas interferências indevidas, violando as nossas competências, usurpando as nossas competências. Por isso, o PL, o Novo, diversas frentes parlamentares, tais como a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a Frente Parlamentar do Agro, estamos entrando em obstrução. Uma obstrução para que todos aqueles que sabem que a interferência que está acontecendo do Supremo Tribunal Federal nessa Casa já foi longe demais, deve cessar. Aquele princípio que está na nossa Constituição, que diz que os poderes são harmônicos e independentes, isso já virou balela. Não bastasse a questão das drogas, em que o Supremo quer legislar, inovar no ordenamento jurídico, na Lei nº 11.343, no artigo 28, inclusive estipulando gramas de quanto o usuário pode transportar e não ser crime. Não bastasse o marco temporal, não bastasse todas as outras interferências em temas muito caros para nós, a violação da nossa propriedade privada. Agora, eles mexeram no verdadeiro vespeiro, porque estão buscando relativizar o conceito da vida, fazendo com que o nascituro não seja considerado detentor de um direito inalienável, que é a sua vida. E estão buscando, com a DPF 442, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi empetrada pelo partido que defende tudo o que há de pior, que é o pessoal. Estão buscando legislar, mais uma vez, sobre esse tema, que é o tema mais caro para a sociedade brasileira. 79% da sociedade brasileira é contra a legalização do aborto. E o que eles estão buscando é fazer com que a lei seja alterada através de uma decisão judicial, que até 12 semanas de gestação estaria liberando o aborto para a mulher que quisesse fazer esse grave crime contra a vida. A ministra Rosa Weber disse que ela quer sair da Suprema Corte e deixar um grande legado. E o legado de morte que ela quer deixar é esse, a legalização do aborto. Mas eu quero dizer para a ministra Rosa Weber que se ela quer deixar esse legado, se ela quer legislar sobre aborto, ela já está saindo do STF, que ela possa, então, concorrer nas próximas eleições para deputado federal e senador e votar esse tema. Porque agora nós, os deputados, que sabemos das nossas atribuições, das nossas competências, não vamos permitir que avance, que tenha esse tratoraço nas nossas atribuições e ferindo de morte a Constituição, fazendo com que possa haver a morte de crianças inocentes que sequer escolheram, que sequer decidiram vir ao mundo. Obrigado.